Olá, minha querida amiga, e meu amado amigo. No vídeo de hoje vamos ver algumas dicas muito simples que você pode usar para se libertar da dor e do sofrimento. O sofrimento é uma experiência muito comum na vida do ser humano. No entanto, ele pode ser muito negativo e altamente destruidor se ocorrer de uma forma muito intensa e prolongada. Vamos ver agora algumas dicas muito poderosas para você começar uma jornada vitoriosa e vencedora contra esse tipo de situação negativa. O primeiro passo para você sair da escravidão do sofrimento é você identificar claramente o que está causando ele. Depois que você descobrir a origem da sua dor ou do seu sofrimento, você deve aplicar estratégias eficazes para lidar e vencer essa situação. Conhecer bem a origem dos seus sentimentos vai ajudar você a entender melhor as suas próprias emoções, limitações e atitudes. Adote técnicas de relaxamento, de meditação ou vida de oração para desenvolver a sua espiritualidade, mente, aumentar a sua paz e viver com mais energia positiva e alegria o seu presente. Essas coisas com certeza vão reduzir muito a ansiedade relacionada ao futuro e também vão eliminar qualquer tipo de culpa ou arrependimento do passado. Tudo isso vai promover um estado de mais tranquilidade, saúde e paz interior na sua vida. Reavalie profundamente os pensamentos que tem tomado conta do seu coração e da sua vida. Não aceite de jeito nenhum a dor, o sofrimento e a tristeza. Você não nasceu para sofrer. Você veio ao mundo para ter paz, alegrias e ser muito feliz. Aceite e tome posse agora da sua felicidade. Muitas vezes o sofrimento é causado por pensamentos e crenças limitantes e negativas. Por exemplo, se você pensar e acreditar que não pode fazer alguma coisa, assim acontecerá. Pensando dessa forma, você está se enfraquecendo e auto-desvalorizando e vai acabar com insegurança, fraqueza física e moral e baixa autoestima. Reavaliar seus pensamentos e crenças vai ajudar você a desenvolver uma visão muito mais forte, positiva e otimista da sua própria vida e pessoa, do mundo e do seu futuro. Concentre-se principalmente no seu presente. O passado já passou e ele não pode mais ser mudado ou voltar. Quanto ao futuro, ele é extremamente imprevisível, misterioso e incerto. Concentre-se muito no seu presente e aproveite melhor cada momento e dia da sua vida. Quando você se concentra no presente, você fica livre da ansiedade e das preocupações futuras e acaba de vez com tudo aquilo que é desnecessário ou que já devia estar esquecido e enterrado há muito tempo no passado. Cuide muito bem de você. Não dê atenção às pessoas falsas, tóxicas, críticas, malvadas, ruins e negativas. Quando você está em paz e de bem com você, é muito mais fácil lidar com o sofrimento. Fazendo coisas que você gosta, se alimentando de forma saudável e dormindo bem, logo, tudo será mudado. Se você achar necessário, procure ajuda profissional ou espiritual. Uma pessoa de fora pode ajudar você a identificar a fonte do seu sofrimento e desenvolver contigo estratégias eficientes para você lidar e vencer essa situação. Compartilhar emoções e sentimentos com pessoas amigas e confiáveis vai ajudar você a ter mais equilíbrio físico e emocional e também vai contribuir para que você possa ter novas perspectivas para uma vida muito mais produtiva e melhor. Concentre-se sempre em encontrar soluções práticas, realistas e positivas para enfrentar os desafios da sua vida, em vez de ficar olhando e se concentrando somente nos problemas. Isso vai ajudar você a ficar cada dia mais forte e retomar o controle das suas emoções, sentimentos e vida e vai diminuir bastante qualquer tipo de sensação de fraqueza, de incapacidade, de insegurança e de dor e de sofrimento. O exercício físico é uma ótima maneira de reduzir o estresse, de ganhar mais saúde e de melhorar muito o seu estado de espírito e bom humor. Tome mais sol e pratique técnicas de relaxamento, meditação, alongamento e respiração profunda. Essas atividades vão ajudar você a se fortalecer e reduzir muito qualquer tipo de preocupação, desequilíbrio ou ansiedade. Passe mais tempo com pessoas que gostam de você e que querem o seu bem. Para lidar melhor com o sofrimento e superar ele, isso sempre leva algum tempo. Não espere se sentir melhor da noite para o dia. Lembre-se de que você não está sozinha ou sozinho enfrentando esse tipo de situação. Por várias razões, muitas pessoas sofrem em algum momento das suas vidas. Com fé, esforço e determinação, você, com certeza, em breve vencerá qualquer tipo de dor e sofrimento e viverá uma vida mais livre, totalmente plena e muito mais feliz. Por hoje é só. Espero que essa mensagem tenha ajudado você. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com as suas amigas e amigos nas redes sociais. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!